Música Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão, joga tudo em cima, chama aquela amiga que representa, se concentra E senta, 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 Menina louca, vou chamando suas amigas, vai Feita a rabetânia, ó, fica a rabetilda, vai Feita a rabetânia, ó, fica a rabetilda, vai Feita a rabetânia, ó, fica a rabetida Que eu já não to bom, vou sarrar, bum Ah, fica mascando, besta Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão Joga tudo então, chama aquela amiga que representa se concentrar E senta, 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 senta Joga câmera lenta Oh, menina louca, vou chamando suas amigas Menina louca, vou chamando suas amigas Senta, rabetônia, quica rabetilda Vai, fica rabetônia, quica rabetilda Que eu já não tô bom, vou sarrar bundão Fica mascando, besta E aí, Legenda Funk, original! Hoje eu não tô bom, vou sarra-bundão, joga tudo, então se chama aquela amiga Que representa, se concentra, e senta, tenta, 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 tenta